E aí galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um tutorial de Android e o tema de hoje vai ser o Toast. Bom, para quem não sabe, Toast é uma mensagem como se fosse aquele alert do JavaScript, mas o Toast do Android é uma mensagem que aparece na tela, fica um tempinho e sai. Com certeza todos vocês já devem ter visto como funciona um Toast. Bom, então vamos lá para iniciar o nosso desenvolvimento. Eu criei aqui já um projetinho chamado Toast e aqui está o meu projeto aberto. Bom, primeiramente, para a gente trabalhar com ele, deixa eu só passar isso daqui para Linear Layout. Ó, cai. Só um momento que nós já continuamos de onde eu parei. Vamos remover isso daqui. Beleza. Ok. Bom, vou colocar aqui um Button, porque vai ser o botão que nós vamos clicar. Esse botão vai ter um Math Parent e um Wrap Parent. E ele vai se chamar Click. E aqui, vou dar um ID para ele. ID, BT, Click. Ok. Vamos já achar o botão aqui. Rapidinho. Que vai se chamar BT, Click. E aqui nós vamos encontrar ele. Button, FindViewByIDR.ID.BT, Click. Ok. Vamos colocar o evento. BT, Click. Set. Opa. Set. OnClickListener. New. OnClickListener. Beleza. Bom, então, esse vídeo aqui hoje vai ser bem rapidinho, porque não tem muita coisa para falar sobre o Toast. O Toast aqui, ele tem duas variações, que é uma variação onde ele aparece rápido, que ele simplesmente aparece, fica lá um segundinho aparecendo e some. E a mais devagar, né? Um pouco mais lento, que ele fica uns 2, 3 segundos na tela e some. Bom, então vamos lá. Toda vez que eu clicar no BT, Click, ele vai fazer o seguinte. Para você chamar um Toast, você tem que chamar Toast. MakeText. Você tem que passar um contexto para ele. Então, eu estou passando Get Application Context. Aqui eu vou passar o texto que eu vou informar na mensagem, então, este é um alert do tipo Toast. E aqui você tem que passar o tempo agora, IntDuration. IntDuration, nós vamos pegar uma constante da classe Toast, que é o long e o short. Nós vamos usar o short, que é o tempo curto, e no final nós chamamos o comandinho show. Simplesmente com essa linha, nós conseguimos fazer bastante coisa. Então, eu vou executar o meu projeto. Vou abrir aqui o meu emulador. E beleza, está aí. Então, vamos lá. Vou clicar no Click. Olha lá. Este é um alert do tipo Toast. Legal, ele apareceu rapidinho, demorou um segundo e meio. Agora nós vamos mudar só para ver a diferença do short para o long. Acabamos de colocar o long, vamos executar novamente. Executando. E agora vamos reparar no tempo. Este é um alert do tipo Toast. Olha só. Ele fica o dobro do tempo na tela. Bom, isto aqui serve para você dar vários avisos, ok? Aviso de campo obrigatório, preencher. Aviso que o download terminou. Entre várias coisas que dá para você usar com ele. Este componente Toast, ele pode ser customizado também. Você pode fazer ele da forma que você quiser. Colocar ele no meio, colocar ele em cima. Só que a aula de customização vai ser uma aula para um outro vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. E passem a usar bastante esta nova forma de mostrar uma view na tela. Se você gostou, dá um like e compartilhe. Até a próxima aula. Tchau, tchau.